Valeu! O peço não dá uma solução aí, olha! Vai, eu boto aqui! Vai! Sai, sai que tá indo, sai! Ai, já errou! Ih, velho! Sai, mo! Que sustento aí, tudo pegado! Não pega não! O papai que eu tô enrolado! Não quer bobo, né? Boa! Olha o dedão! Olha o dedo! Olha o dedo! Olha o dedo assim, né? Olha o dedo! Olha o dedo assim, né? Vai! Agora que negócio que isso! Agora, vai, o dedo assim! E aí, vai! Olha o dedo assim! . . . Tchau, tchau.